A Vizinhança Rapaziada, tá secando seu quintal Um já levou pudim, outro pediu Instagram E o terceiro levou tonta de maçã Nunca se viu assim, uma legião de fã Tem vagabundo pagando de Don Juan Um já levou pudim, outro pediu Instagram E o terceiro levou tonta de maçã Nunca se viu assim, uma legião de fã Tem vagabundo pagando de Don Juan A Vizinhança parou pra ver Não era um mal de se ver por aqui Essa verdade é uma malandragem, tá sonhando mal As encalcadas já estão de mimimi Rapaziada, tá secando seu quintal Um já levou pudim, outro pediu Instagram E o terceiro levou tonta de maçã Nunca se viu assim, uma legião de fã Tem vagabundo pagando de Don Juan Um já levou pudim, outro pediu Instagram E o terceiro levou tonta de maçã Nunca se viu assim, uma legião de fã Tem vagabundo pagando de Don Juan Um já levou pudim, outro pediu Instagram E o terceiro levou tonta de maçã Nunca se viu assim, uma legião de fã Tem vagabundo pagando de Don Juan Um já levou pudim, outro pediu Instagram E o terceiro levou tonta de maçã Nunca se viu assim, um pediu fã Tem vagabundo pagando de Don Juan Quando já lembro, bota o vídeo no Instagram Do terceiro eu levo a tata de maçã Nunca se viu assim como a legião de fã É vagabundo pagando o dedão do ano É vagabundo pagando o dedão do ano